Seja bem-vindo a mais um podcast da Filhos do Arquiteto, hoje vamos falar um pouquinho da egrégora maçônica, ou podemos dizer a alma coletiva, essa energia que varre todos os grupos, todo o universo, cidades, enfim, que é emanada a todo o universo. A visão de Hermes Para o famoso cientista da psicanálise, Carl Jung, podemos ter percepções intuitivas por meio da exploração do inconsciente coletivo. Para o célebre psicanalista, o inconsciente pessoal descansa sobre um outro mais profundo extrato, que não se origina nem da experiência, nem de uma aquisição pessoal, mas é inato no ser humano, o chamado consciente coletivo. A expressão coletivo designa uma natureza universal e, em contraste com a psique individual, tem um conteúdo e modos que são os mesmos em todos os indivíduos. Esta existência psíquica coletiva somente pode ser reconhecida quando o seu conteúdo se torna consciente. Isso significa dizer que qualquer aglomerado humano, seja um pequeno grupo de pessoas, uma cidade ou mesmo um país tem sua egrégora. Sua alma coletiva, como preferimos denominar. É nesse exato momento que nos vem à mente o ensinamento do Salmo 133. Como é bom, como é agradável habitar todos juntos como verdadeiros irmãos. A egrégora pode ser definida como uma energia resultante da união ou da soma de várias energias individuais. Ela é formada pelo afluxo dos desejos e aspirações individuais dos membros daquele grupo. Um exemplo é o amor familiar, que gera um fenômeno espiritual que mantém a união da família durante vidas e durante gerações. cria empatia entre as pessoas, enfim, aquele imenso convívio. Como a egrégora fosse dissipada, a família dissiparia, pois não haveria identificação entre seus membros, não haveria assim vínculo entre eles. A mesma unção ocorre com um agrupamento filosófico. Cada agrupamento, templo, loja, corpo, tem a sua egrégora, que nada mais é que sua alma coletiva, resultante do somatório das energias anímicas de cada um dos membros que se põem em harmonia no êxtase do amor fraterno, porque aí manda laue, a benção e a vida para sempre. Esse somatório anímico é uma poderosa central de energia magnética capaz de interferir e gerar uma série de fenômenos. Na egrégora, os símbolos têm conteúdos transpessoais, isto é, significados são comuns a toda a humanidade. Estes símbolos são idênticos a si mesmo em todo ser humano. São os chamados arquetipos. Quando o homem reconhece honestamente que há problemas, que não pode resolver com seus próprios recursos, como o desamparo e a sua fragilidade, cria condições de reação da egrégora e faz despertar e surgir forças profundas da natureza humana. Para esse sentimento surge também uma necessária resposta eterna. Toda vivenciação transpessoal provinda da egrégora é perturbadora, pois solta em nós uma voz mais poderosa que a nossa. Ela fala por meio de símbolos primordiais, como se tivesse mil vozes, comove, subjuga, elevando o sentimento de fraqueza humana à esfera do contínuo devir, e leva o destino pessoal ao destino da humanidade. E isso solta em nós todas aquelas forças benéficas que sempre possibilitam à humanidade salvar-se de todos os perigos e também sobreviver à mais longa noite. Esses símbolos, comuns a todo homem, nunca podem ser plenamente elucidados. Nele há sempre um excedente de significação primitiva e de vida, possibilitando novos impulsos de criatividade. O sonho, a meditação, a intuição, em última análise desses símbolos arquetípicos, nos proporciona vivenciá-los, perceber as emoções ligadas a eles e libertá-los passo a passo em nossa existência. Por esta razão, é muito importante, bom e suave, que os iniciados vivem em união, em concórdia, em irmandade, pois a convivência fraternal gera e mantém a egrégora forte e saudável, capaz de rejeitar energias negativas e gerar um inefável saber e conhecimento. No caso de influências de energias negativas, por disputas egoístas, interesses próprios, pela discórdia e outros males, frutos da ignorância humana, a alma coletiva poderia adoecer e vir a se extinguir, e que poderia levar uma comunidade, um grupo, a um país se autodestruir. Muito de nós podemos pressentir a aura coletiva, como uma energia armazenada que paira sobre os irmãos reunidos em uma loja. É como uma onda que flutua no ar, ressentir a sua intensidade e sua harmonia é muito simples. Quando visitamos outras lojas, não é difícil para muitos mestres descrever com boa precisão como é o trabalho daquela determinada comunidade, como é o relacionamento entre aqueles irmãos. E se alguma coisa negativa está interferindo naquela fraternidade, simplesmente através da percepção de nossa egrégora. Por exemplo, Por melhor que seja o conteúdo de um trabalho apresentado para estudo, quando a alma de uma comunidade fraterna está em desarmonia e enfraquecida, a exposição se torna fria e superficial, e os ouvintes quase sem atenção. Pouco ou nada fruem de seu significado. É o que chamamos de ambiente frio. Mas quando está presente a egrégora fortalecida em plena luz, nota-se um ambiente de harmonia, de carinho e franca amizade. Então, se um trabalho é apresentado, todos vão além no entendimento que ali for exposto. Sentimos que quando o ambiente está em equilíbrio, ou que significa dizer que a egrégora está forte e pura, surgem como que vários canais de entendimento superiores que se ligam a nossas mentes e nos inspiram o sorver maravilhoso de conhecimentos, de uma fonte imensurável de sabedoria e aprendizado. É como se as antenas de nossas mentes sintonizassem as ondas de uma nova estação de rádio cósmica que surge naquele momento. Algo maravilhoso se faz e como um momento que enchemos de um novo saber somente aprendidos sobre estas condições. Neste momento, vamos imaginar o cósmico, uma luz imensa que vem sobre nós e que faz com que tenhamos bondade, solidariedade, com que sejamos gratos ao Cristo cósmico por tudo o que temos e agradecemos ao cosmos, a tudo o que conquistamos e tudo o que podemos conquistar de hoje em diante. Assim seja. Inscreva-se Obrigado.